E para quem quer comprar um carro, dados divulgados pela FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotivos, apontam que houve superação nas vendas de seminovos em fevereiro deste ano. Os bons números aqueceram o mercado nacional, mas em Minas Gerais, o aumento foi de mais de 20% em comparação com o mesmo período de 2022. O Breno comprou este carro no mês passado. Segundo ele, a escolha pelo veículo seminovo é por causa do custo-benefício. Mas antes da compra, ele fez uma pesquisa de mercado. Eu tinha a intenção de comprar um veículo sedã, só que como o custo de um carro sedã novo estava muito alto, eu optei pela opção hatch, só que mesmo o hatch já estava com preço muito mais alto, sendo um carro zero. E aí eu encontrei no carro seminovo, um carro que atendia a minha expectativa sedã e que foi bacana para mim. Hoje os carros novos estão com preço muito alto, eu precisava de um carro que me atendia a expectativa, num ano um pouco mais novo, esse carro é 2019, e essa foi a melhor opção que eu encontrei dentre as duas. Segundo a FENALTO, a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotivos, a venda de seminovos apresenta resultado positivo. Só em fevereiro, Minas Gerais comercializou quase 126 mil unidades, um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. As revendedoras de Governador Valadares comemoram. Nesse mês de fevereiro, por se tratar um mês de férias, carnaval, onde todos buscam viajar com a família e tal, os consumidores buscam trocar o veículo, comprar outro, para poder viajar com a família, com o veículo novo. A gente está com um resultado muito satisfatório e a gente até surpreendeu, falando em março, a gente vai fechar o mês com as vendas acima do esperado. Então, a tendência é estar sempre melhorando, com o anúncio agora dos carros zero quilômetro, muitos montadores dando férias coletivas. Isso ajuda a aquecer ainda mais o mercado de seminovos na região, no Brasil como um todo. Os empresários valadarenses estão com boas expectativas. Eles acreditam que até o fim do ano, a projeção pode continuar entre 18% e 20%. Mesmo consideradas positivas, ainda há um fator que pode interferir no aumento das vendas. O poder aquisitivo da população diminuiu e os carros zero quilômetros estão muito caros. E não tem expectativa de baixa. Inclusive, se você comparar do ano passado para cá, os veículos zero quilômetros, eles se mantiveram o preço que já estava alto, não tem expectativa de queda. Já os seminovos, eles tiveram uma queda até significativa, né? Isso aí alavancando mais o comércio e esquentando mais o mercado de seminovos.